Música Nossa reportagem conversa com Maria José Maria, como a senhora recebeu a reportagem do diretor do HUJB de Cajazeiras e ele falou que a senhora teria parte na morte da filha da senhora no momento que a senhora alimentou a criança é verdade esse pronunciamento do diretor? Não é verdade, não é verdade e sim, é mentira dele por conta sobre o leite, eu dei o leite eu dei o leite uma vez só, por conta que a enfermeira mandou disse que tinha que dar o leite, vai deixar a criança morrer de fome eu disse, mas mulher, ela é nesse estado, no estado que ela está o que que tu acha? Eu posso dar o leite ou não? tu como enfermeira sabe mais o que ela disse, claro, tem que dar o leite, vai deixar a criança morrer de fome? Então a senhora foi orientada? Eu dei conta própria, dei porque ela mandou Qual a avaliação da senhora? Que horário foi a criança foi transferida para o hospital regional? A criança, ela foi bem medicada? Foi bem acompanhada? Qual a avaliação da senhora sobre esse caso para que nossos vereadores, as nossas autoridades também tomem conhecimento disso? Não foi não, não foi de jeito nenhum, ela foi através de Ana Carla, Ana Carla, Ana Carla, Ana Carla Gonçalves o primeiro grito de socorro que ela chegou lá e viu o estado da criança, a criança já estava morrendo ela pegou a criança e colocou nos braços dela, a criança vomitou, fezes, podre, podre, podre aí foi que elas, que ela falou bem sério que elas veiam com o dia criança, imediatamente para levar, para fazer a ultrassonografia e elas falaram que tinha sido autorizada, que tinha a ultrassom marcada, mentira, tinha não foi marcada no momento que a criança já estava morrendo O atendimento durante, ela foi internada, ela foi internada quando, passou quantos dias internada? Ela passou só o dia da segunda-feira Só o dia da segunda? Só o dia da segunda, porque no domingo à noite que eu fui com ela pela primeira vez para lá ela foi atendida por uma médica a médica consultou aí foi, eu disse assim, mulher, tu quer ela examinou a barriguinha dela porque eu pedi eu digo, mulher, tu quer dar uma olhadinha sempre na barriga dela, que eu estou achando a barriga dela tão alta, um pouco, tão fofa ela disse, pô, dê uma deitadinha nela aqui, que eu vou dar uma examinadazinha aí ela foi, examinou a barriga dela, deu uma olhadinha e disse, não, mulher, isso aqui pode ser gases pode ser gases, isso é normal mas ela vai passar a noite aqui em observação no soro, por conta que ela tinha tido desinteria também no soro ela vai passar a noite tomando soro aqui amanhã a gente dá alta aí foi, eu disse assim, eu digo, mulher eu estou aqui, eu sou pobre não tenho condições, meu celular nem trazer meu celular pra cá, se quer o trouxe tá sem crédito, meu esposo vai embora e eu vou ficar aqui só eu e Deus, como é que eu vou fazer uma ligação pra minha família, pra meu esposo pra quando for pra sair ou se caso precisar de alguma coisa aí foi, eu digo, se for só pelo soro a senhora passe o soro que existe soro pra dar em casa como ela tava desidratada aí, acharam que ela tava desidratada mas desidratada, pela parte da desinteria ela não tava não, porque a desinteria ela só fez de duas, cinco a seis vezes durante o domingo já na segunda, quando eu voltei ela não fez nenhuma vez mais privou de tudo aí ela foi e disse assim pois a senhora vai ficar com ela pra ela tomar pelo menos um soro a senhora vai embora assim ela tomou um soro com uma dipirona dentro e ela colocou aí assim eu fui embora aí na segunda de seis, seis e um minutinho eu estava lá de volta quando a criança veio ser atendida era na faixa de umas nove horas por aí assim aí foi onde ela ficou em observação durante o dia da segunda a senhora teve o atendimento necessário o hospital acompanhou não teve atendimento nenhum ela não teve atendimento médico nem de técnicos enfermais nenhum ela morreu ela morreu a míngua como um bruto em cima de uma cama de três horas da tarde quando ela estava morrendo que chegou Ana Carla Araújo Ana Carla Gonçalves que deu o primeiro grito de socorro que ela até disfarçou que era prima minha e deu o primeiro grito de socorro falou sério lá deu explosão pra acudir a criança que viu a criança morrendo quando ela pegou que colocou nos braços a criança vomitou podre podre foi que elas vieram já foi colocando a criar e correram nessa hora houve a diligência e ficaram aflitos quando ela falou que deu o primeiro grito de socorro que ia denunciar ela falou aí foi que elas vieram lá médica, enfermeira já foi colocando a criança no oxigênio a criança já preta, preta, roxa morrendo naquela hora ela já chegou no regional sem vida, morta e que elas falaram que o diretor falou que tinha sido autorizado liberado a ultrassom marcada mentira mentira foi não foi foi liberado a ultrassonografia no momento que a criança já estava sem vida morta que nota a senhora dá de 10 de 0 a 10 ao hospital infantil de Cajuzês que nota eu dou nota nota nem um 0 merece nem um 0 merece eu fico sem palavras eu não tenho nem o que dizer sobre essa parte aí que você está me perguntando eu fico sem palavras não tenho palavras nem para dizer o que merece é ser fechado há tempo que era para ter mais há tempo mais há anos que era para ter acontecido isso desde a da da terceira morte com essa ou a quarta a quarta morte a terceira morte já antes de acontecer essa terceira morte que era para ter fechado ali são um rebanho de carneceiro são os burros é um matador ali ali é um matador ali é nota 0 por cima de 0 então a senhora tem a plena consciência e realmente afirma que a criança deve ter morrido por falta de atendimento tenho consciência de todas as minhas forças de corpo e alma do fundo do meu coração e afirmo com todas as minhas forças morreu por falta de atendimento médico de assistência morreu amiga que nem um bruto a gente vê que a senhora está com vários testemunhos aqui na delegacia de Cajazeira a senhora vai procurar os direitos a senhora vai prestar o boletim de ocorrência contra o hospital vou vou prestar o boletim de ocorrência e quero que a justiça seja feita que o infantil seja processado e que aquela médica ela perda o diploma dela porque senão ela vai continuar matando ela vai tirar muitas e muitas vidas se ela continuar lá dentro porque a minha filha se foi uma vida que se foi ela não volta mais mas ela se foi para salvar mais e mais vidas que ela vai continuar a senhora lembra quem foi a médica que atendeu a filha da senhora? doutora Jaquelina então essa doutora Jaquelina que a senhora acusa de negligência negligência ela e a técnica enfermagem dela você não lembra o nome da técnica? a técnica enfermagem lembro não foi só uma que atendeu porque assim quando a gente está com a criança vários enfermeiros enfermeiros um vem e aplica em gestão aí sai e quando vem aplicar o tesouro já não é o mesmo já é o outro mas o tempo todo só foi uma uma moreninha seca alta que estava com a bata rosa a veste rosa aquela então na verdade para que as autoridades entendam porque essa reportagem tanto os internautas como as autoridades como vereadores e deputados vão assistir para que as autoridades entendam melhor quem a senhora culpa de negligência o hospital ou a médica que atendeu a filhação a médica e a técnica enfermagem dela o hospital culpa as duas coisas a médica e o hospital em algum momento a senhora procurou a ouvidoria a direção do infantil para relatar que sua filha não estava sendo atendida lá no momento que eu estava com ela internada procurei todo momento durante desde a hora que eu cheguei lá até eu sair que elas vinham que aplicavam porque eu dizia mulher olha a barriga dessa criança a enfermeira olha a barriga dessa criança olha a altura que está a barriga dessa criança mulher está em tempo de explodir isso daí deve ser uma infecção vem ser uma infecção e não é coisinha besta não só essa de pirona que vocês estão aplicando e esse lufital não está por esses medicamentos aí lufital de pirona eu já vinha dando em casa antes de vir para cá eu já tenho esses medicamentos não está combatendo mulher eu queria um medicamento que combatesse pelo menos para eu ver ela caladinha pelo menos se ela está gemendo pelo menos por 5 ou 10 minutos para a senhora entender melhor a pergunta a direção a direção não a médica a senhora procurou a direção a ouvidoria do hospital para relatar que sua filha estava demorando o atendimento para ela o que eu procurei foi a médica e as enfermeiras a direção a senhora não procurou não porque eu estava sozinha com ela não estava acompanhada com a minha família sozinha não porque eu estava com Deus eu não tive orientação nenhuma disso aí não sabia mais procurei as enfermeiras todo momento e a médica e sempre eu dizia essa criança vem aqui e essa criança ela está com a barriga dessa altura e é coisa séria e uma dor que ela não para um minuto com esse cansaço e gemendo faça alguma coisa age em quanto é tempo essa criança isso a Deus ela já está morrendo já ela já está morta em algum momento em algum momento a senhora deixou a filha da senhora para ir fumar lá fora deixou ela lá nessa parte aí sim saí porque eu sou viciada em fumar eu já fumo estava debilitada nervosa estressada não estava me alimentando saí sim mas ela não ficou sozinha ela ficou com uma mulher que estava com a criancinha disse mulher você quer ir fumar o céu eu fico olhando sua filha não ficou só nossa reportagem também conversa com o Francisco Dias ele que é testemunho também do caso seu Francisco sobre essa ocorrência dessa criancinha o senhor estava no momento no hospital o que o senhor pode explicar a sociedade aos internautas as autoridades que também vão assistir essa reportagem meu querido infelizmente a gente presençou esse fato cheguei lá por volta das três horas da tarde visitar minha sobrinha na qual meu irmão e a outra testemunha esposa dele eles estavam lá desde sete da manhã perdão e aí presenciaram essa criança chegada de sete da manhã e até três da tarde não tinha tido nenhum atendimento a criança já estava com o estômago delatado muita febre e sem atendimento foi aí que nós começamos a interver e pedir ajuda já que a mãe já passou o dia todo pedindo isso e não foi atendido e só a partir por volta de três e meia da tarde que minha esposa pegou essa criança no colo e ela provocou verde e com muito mau cheiro foi aí então que a enfermeira chamou a médica e aí sim começaram os procedimentos de cuidado só a partir de então e infelizmente foi encaminhado para o hospital regional que já deu entrada sem vida o senhor estava lá como pai não como policial o senhor também o senhor como policial o senhor já presenciou algo desse tipo assim negligência o senhor acha também que teve negligência qual a avaliação do senhor nessa parte não meu querido se eu disser que presenciei outros fatos eu não presenciei mas esse eu presenciei e que houve negligência houve sim se não porque a criança não foi encaminhada a partir do momento que chegou já que tinha dado entrada um dia antes com o mesmo quadro e retornou com o quadro agravado não precisava ser perito infelizmente hoje pela manhã eu ouvi um depoimento do diretor do hospital dizendo que a criança tinha morrido por broncoaspiração que a mãe tinha alimentado meu querido alimentado ou deixado de alimentar aquela criança estava ali desde sete da manhã o que importa é isso o fato é esse vamos deixar de anarquismo virão outros casos atonas que também devem ser investigados eu esperava que pelo menos ele tivesse agido como a maioria dos diretores fazem quando acontece o fato dessa natureza ou seja vamos apurar e não dar diagnóstico que daqui a pouco vai dizer que foi a mãe que matou a criança porque deu alimento e daí a criança chegou lá de manhã com um quadro infeccioso que evoluiu infelizmente a criança faleceu já no final da tarde avaliação do senhor sobre a reportagem que o diretor administrativo do hospital deu meu querido eu achei um tanto equivocada porque ele não estava lá ele está se baseando como ele mesmo falou na reportagem pode ser revisto que está baseado nos laudos do prontuário da criança eu tenho duas opiniões se ele disse que tinha exames solicitados se é que foi solicitado ele mostra essas solicitações que eu contesto que um papel pode ser pré-fabricado eu posso colocar um papel da sociedade e dizer que foi solicitado sete horas de amanhã muito bem ou se foi solicitado beleza está explicado diretor me desculpe então vamos responsabilizar quem não fez o exame e deixou a criança morrer essa é a minha avaliação eu tenho a relatar porque quando eu cheguei com minha menina no hospital no domingo à noite ela chegou também e foi liberada eu também fui liberada até porque quando a médica passou pra minha menina a buscopan que quando chegou lá não tinha buscopan disse não a buscopan engoto eu tenho em casa pronto ela foi pra casa ela não tomou medicação ela foi só atendida pela médica quando foi na segunda-feira de manhã bem cedo minha menina voltou a sentir muita dor forte a gente pegamos ela levemos quando cheguei lá me deparei com minha prima de novo ela disse ô gente você voltou ela disse voltei que a menina não dormiu de noite em grito de dor e ficou lá esperando ser atendida pela médica ela foi primeiro do que eu quando ela chegou ela disse assim eu disse olha tu segura ela pra ser medicada aqui dentro que a menina ia colocar o escape no braço dela e tudo eu disse mulher eu tô sem coragem eu tô com minhas pernas tremendo eu já vi a situação da menina que a menina não tava bem já cheguei com minha menina muito doente também a barriga da menina já tava inchada de manhãzinha já vi que tava inchada e fui chamada pra entrar com minha menina quando eu entrei que mandaram a minha menina sentar na cadeira pra examinar na maca a doutora nem olhar pra cara da minha menina olhou o jeito que ela tava de cabeça baixa ela ficou ela prescreveu o exame que a médica do domingo de noite tinha prescrevido aí passou o ambuscopano a ver e foi internada minha filha ficou em observação até o resultado dos exames que saiu os resultados dos exames oito horas da noite que foi quando a menina três horas da tarde morreu morreu de três horas morreu dentro do infantil que ela tava dentro enfrentar o meu quarto que de vez em quando eu ia lá no quarto mulher pede socorro a menina tá morrendo a menina tá morrendo eu não podia sair do quarto tava com minha menina doente meu esposo lá de fora desesperado com minha menina fazia dia que tava doente e eu cheguei pra Ana Carla eu disse Ana Carla corra ali peça socorro que a menina tá morrendo tem uma bebezinha que tá morrendo e ela entrou dentro do hospital dizendo que era prima da menina pra socorrer a menina e saiu com a menina quando ela pegou a menina a menina vomitou só que a menina já tava morrendo nos braços dela ela já saiu morta do hospital quando ela chegou no regional regional não tem culpa não a menina já chegou morta lá sim o exame também tava marcado não que a minha menina veio receber o exame oito horas da noite nós chegamos seis horas da manhã e aí e aí e aí